Fala minha rapaziada, já tô por aqui de volta Se eu voltei já foi pra dar a explicaçãozinha Já chegou a peça que a gente comprou pra XT E eu vou fazer, vou abrir aqui pra vocês Saber se veio tudo correto, ainda tá lacrado Sem nem se ver uma pedra aqui dentro né Brincadeira Mas vamos olhar se veio tudo certinho Saber se veio originalzinho que nem essa daqui ó Original essa daqui Que era velha Que eu já estraguei tudo e não vai ser mais nada E vamos abrir e olhar São pulha Não vai dar pra filmar abrindo porque só com a mão Mas eu tenho um tripé aqui, peraí, só um minuto Agora vamos conferir comigo aí Saber se veio Certo mesmo né Seria por onde começar a ver isso Só lembrando que Na autorizada dela ficava Mil setecentos e pouco Sem a instalação né Que também é outra coisa fácil Não sei se sabe como é né Autorizada Aí vai ter alguns aí Nutella vai que vai dizer Não, mas essa peça não é autorizada Mano, é autorizada Olha saco Logo pra ver aqui que é a origem Olha pessoal Esse daqui Aqui eu desmontei e já deu bola Não dá mais com as veteiras aqui Olha O nomezinho daqui já se apagou Aqui é a velha E a origem aqui Olha Agora eu tô muito ocupado A explicação que eu dei ficou uma bosta Então depois eu Quando tiver mais um tempinho Eu vou mostrar explicando a vocês Bem direitinho aqui Como as duas são bem igualzinhas Da mesma marca Tudo igual Colocar, testar na moto ali Fazer todo o processo E aí pessoal Continuando o vídeo de ontem Eu dei uma explicação aí Sobre As duas ventoinhas A explicação ficou Uma verdadeira merda Mas só pra explicar a vocês Que eu comprei a do Mercado Livre É a original Do mesmo jeito que era essa Que não presta mais E a ansiedade de testar ela logo Não deixou explicar direito Mas vamos agora Testar a zona Já deixei o encaixe aqui Pro lado de fora Tá meio sujinho Mas eu deixei aqui Dá pra não arredeador certinho aqui Não vou ligar aqui Vou tentar ligar aqui Só com a mão Pera aí É desse lado Recebendo aqui Auxílio aqui Pera aí Só um minuto Dá pra rir Aí meu parceiro O Kelps ali Pra quem não tá ligado É o novo parceiro Que tá trabalhando comigo Já o Zorréf foi embora Abandonou a gente E agora É o Kelps Eu vou ligar Vou acionar Vou testar ela ali Talvez vai dar tudo certo Ele vai me ajudar aqui Que não dá pra fazer Sozinho E a gente volta já E a gente volta já pra cá Olha Aquele mesmo B.O.zinho Pressiona os dois botões Segura um pouquinho Aí abre a chave Droga Já comecei errado Nunca com isso aqui ligado Sempre Desateio Vamos voltar dois Sem apagar nada Sem corte Sem nada Segura os dois E abre a chave E segura Segura Uma hora aparece Pronto Apareceu esse nomezinho aí Aí agora Pressiona de novo os dois Aí apareceu essa outra configuração aí Aí você vem aqui E tem que botar no D51 Eu acho que isso é um D, né? Aí aqui D51 A partir daí Acionou aqui É pela funcionar lá embaixo Então agora o parceiro vai segurar Porque vai que dê certo, né? Dê Eu vou apertar aqui E a gente vai acionar aqui Seguro com força aí Que se prestar A ventoinha é doida E vamos lá Vou testar aqui, ó Mostrando o painel Mostrando aqui E a ventoinha E vamos lá Seja o que Deus quiser Isso aí é só um teste Então graças a Deus Deu certo Ela fica só ativando E desativando Que é um modo teste E eu pensando que o vento saia pra frente No caso vai pra trás Acabei de colocar aqui Será que não tá suja a moto? Acabei de colocar Só um parafuso aqui E o outro é aqui A defesa virada Na desgraça Não tem nem como Nem ver direito Lá está Mas eu consegui E o daqui de cima É fácil Não é muito pior não Dá pra colocar aí E agora Já era Só montar a moto agora Acabei esquecendo de dizer Que o mercado nem que tá de parabéns Chegou muito rápido Muito rápido a peça E a gente já colocou Já deu certo Vou só dar um Mais uma acionada aqui Só pra garantir Pra vocês verem Só mais uma vez Testando no canto Pra ver E tá zerado Então é isso aí galera Muitas vezes não vale a pena Levar na autorizada Porque Que nem eu disse Era mil setecentos e pouco Eu não sei nem Com a mão de obra e tudo E a mão de obra Eu mesmo coloquei E comprei no mercado livre Da mesma marca Que vende na autorizada Por apenas 500 reais Já tô freta E coloquei Na autorizada da sua cidade E saber o valor Aí é onde vocês moram Cada um Pra ver os preços Se muda muito Como é Eu sei que no mercado livre Tinha até mais barato Tinha mais caro Só que esse era full O frete foi Muito rápido Sem igual Então valeu Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus